Bom, está demonstrando para vocês aqui um defeito da minha AK-47CM39U da cima. Ela é aquela versão tática, onde você pode rebater a coronha dela, ou não? Vou estar demonstrando para vocês o que está acontecendo com ela. Quando coloca a bateria, ela dispara. Tem vezes que não dispara, mas você puxa o gatilho e fica diretamente no full, ou tem hora que trava o gatilho. Está só encostando e está disparando loucamente. Vou estar aqui fazendo a desmontagem dela. Lembrando que eu não sou armeiro, eu apenas dou manutenção nas minhas próprias armas. Vamos lá então. Com a chave Allen, está tirando aqui a coronha. Só tirar os dois parafusos, de um lado e do outro. E a coronha já sai. Com a chave Phillips, retirando esses dois parafusos, e esses dois também aqui. Aqui e aqui. Minha intenção é fazer esse vídeo em duas etapas. Tentar ser rápido para não poder ficar com o vídeo longo. Isso é logo o objetivo, né? A intenção é desmontar. Deixa eu pegar a peça. Tem um ímã ali que ajuda, cara. Só desce um ímã ali que fica solto, mas não desce, aí com um ímã ele puxa logo. Com isso aqui. Deixa eu ver. Está tirando também aqui em cima. O paracusinho aqui em cima. Está retirando também. Bem pequenininho. Deixa eu ver. Esse aqui é tirando dentro ali, ó. Saiu a peça inteira. Cuidado. O ideal mesmo é tirar essa pecinha aqui, ó. Então o paracusinho bem aqui, ó. Não sei se eu consigo fixar para vocês verem. Ó. Então a pecinha bem aqui, ó. Pequenininha. O ideal é tirar ela para poder sair essa parte de cima aí. Senão pode quebrar, tá? Vou estar separando aqui as peças. Com isso. Agora já sai. Sai danadinha. Com isso já sai. Essas roelinhas. Tem umas roelinhas que ficam aqui, ó. Cuidado para não perder elas, tá? Com as porcas. São bem chatinhas de colocar, galera. Está separando aqui para não poder perder tempo. Soltou mais uma. Aqui estamos chegando já quase na gearbox da arma, já, ó. Está vendo, ó. Está praticamente desmontada. Eu vou agora tirar parte do motor. Philips. Saiu. Vou colocar os parafusos sempre junto para não perder. A parte do motor está praticamente também solta. Agora vamos aqui tirar o seletor de gatilho, galera. Deixa eu ver. Vou pegar uma ferramenta aqui da pontinha fina. E vai me auxiliar. Levantar essa tampinha aqui, ó. Retirou. Você vai ter acesso ao parafuso Philips. E aí é só tirar que sai tudo. Sai isso, isso, isso. E o parafuso, né? Vamos deixar separado também. Com isso. Vamos analisar o que falta para poder tirar a gearbox. Vamos analisar o que falta para poder tirar a gearbox. Falta nada. Só mesmo retirar. Cuidado com os fios. Essas peças ainda não é que eu vou sair, ó. Depois eu vou estar ensinando como colocar de volta. A parte que faz a seleção do gatilho. E aqui, ó. Desmontado. Aqui nós já temos acesso à arguia-box. Vou estar fazendo a abertura dela. Vou estar dividindo o vídeo em duas partes para não ficar muito grande. E quem quiser ver a parte também da desmontagem dessa peça. Vamos lá. Beleza?